Esse é o maior mito que existe no mundo dos investimentos. Para ter maior rentabilidade, tu precisa correr mais risco. Isso é um mito total. E eu sei que parece fazer sentido, todo mundo fala isso. E eu acreditei nisso durante vários anos. Mas e se eu te dissesse que é possível tu lucrar mais e correr menos risco ao mesmo tempo usando uma estratégia? Para ser mais preciso, ter 33,85% a mais de lucro, correndo praticamente a metade no risco no investimento. E se eu te dissesse que eu posso te provar isso? Porque eu posso. A partir de agora é contigo. Sabe por quê? Porque é justamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Se tu quer saber como fazer isso com os teus investimentos, esse é o lugar certo para ti. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que tu pode usar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar independentemente se as ações estão em alta ou se as ações estão em queda. Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações. E o tema do episódio de hoje é A maioria dos investidores confunde e faz uma confusão muito básica que eu fazia lá atrás que é confundir Bolsa de Valores com ações. Na nossa cabeça, investir na Bolsa é a mesma coisa que investir em ações, quando na verdade são coisas totalmente diferentes. Ações são um tipo de investimento. Fundos imobiliários é outro, dólar é outro, ouro é outro, CDB é outro, poupança é outro, título público é outro. São tipos de investimentos. Bolsa de Valores é um local, é uma praça, é um ponto de encontro entre investidores. Bolsa de Valores não é um investimento. Então dentro, por isso que eu falo muito, dentro da Bolsa existem vários tipos de investimento. E quando eu opto por escolher um investimento para eu fazer, escolher um lugar para eu investir, eu estou em um cenário binário. Como assim no cenário binário? Se eu escolho somente um time para eu torcer, por exemplo, eu sou colorado, torço para o Internacional de Porto Alegre. E aí o Inter pode ganhar ou pode perder. Pode empatar, pode, mas pode ganhar ou pode perder um campeonato, por exemplo. Eu estou em um cenário binário, ou eu ganho ou eu perco. Quando eu escolho uma bandeira para eu levantar, quando eu escolho um tipo de investimento para eu fazer, quando eu escolho investir, por exemplo, somente em ações, eu estou em um cenário binário. Ou eu posso ganhar ou eu posso perder. Ou eu ganho ou eu perco, certo? Só que o que a maioria das pessoas não percebem é a grande desvantagem de você focar só no tipo de investimento. Uma grande desvantagem que é o seguinte, quando você tem algum tipo de rentabilidade negativa, você precisa render muito mais o seu dinheiro para você voltar para o zero a zero. Vou te dar um exemplo aqui. Clássico exemplo que eu gosto de comentar muito, eu quero que isso entre na sua cabeça. Se tu for lá e investiu R$1.000, digamos que tu investiu R$1.000, tu passou por uma queda de 50% nos teus investimentos. Agora tu tem R$500. Para tu voltar para o zero a zero, tu precisa rentabilizar o teu dinheiro em 100%. Então, quando tu cai 50%, se tu subir 50% de volta, tu tinha R$1.000, caiu para R$500, foi para R$750, não voltou para o zero a zero, tu quer voltar para os R$1.000. Saindo de R$500, tu tem que rentabilizar em 100% para te voltar para o zero a zero. Se tu, porventura, passa por uma queda de 60%, tu tem que rentabilizar o teu dinheiro em 150% para voltar para o zero a zero. Se, porventura, tu passa por uma queda de 70% dos teus investimentos, tu precisa rentabilizar o teu dinheiro em 233% para voltar para o zero a zero. Se tu passa por uma queda de 80%, tem que rentabilizar em 400%. Se tu passa por uma queda de 90%, já aconteceu uma queda de 89% em 1929, lá nos Estados Unidos. 89% de queda nas ações. E aí, tu tem que rentabilizar em quanto o teu dinheiro para voltar para o zero a zero? Em 900% para voltar para o zero a zero. Então, quando tu investe em uma coisa só, investe em uma via só, investe em um tipo de investimento só, entenda, tu não está aumentando o teu potencial de rentabilidade porque tu está concentrando os teus investimentos em um só lugar. A maioria das pessoas pensa assim, ó, poxa, se eu investir só nisso, se eu tiver o foco de investir só nisso, se isso subir eu vou ganhar muito mais, tá bom. Mas se cair, tu vai ter que rentabilizar muito mais o teu dinheiro só para empatar. Não é para ganhar dinheiro. Se tu perde 90%, tu tem que ganhar 900% para empatar. Tu não vai ganhar nada com esses 900% de lucro. Entenda isso. Por isso que a regra número 1 do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, é... Qual é a regra número 1 do Warren Buffett? Nunca perca dinheiro. Regra número 2 é o quê? Nunca esqueça a regra número 1. A maioria das pessoas, quanto mais dinheiro tem um investidor, mais... Essa tendência é o que a gente consegue enxergar no comportamento das pessoas. Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais ela se preocupa em não perder. Quanto menos dinheiro uma pessoa tem para investir, menos ela se preocupa em não perder. Ela só quer saber de rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Sendo que o investidor mais experiente, ele sabe que não adianta nada ter alta rentabilidade se tiver perdas no meio do caminho. Porque se tiver perdas, ele vai passar exatamente por esse processo. Perde um pouco, tem que rentabilizar muito mais. Então, olha só. O que acontece? Quando tu diversifica os seus investimentos, desde que seja de uma maneira estratégica, tu pode aumentar a tua rentabilidade e reduzir o teu risco. Quando tu concentra, quando tu não diversifica, quando tu não combina investimentos, o que acontece? Tu diminui o teu potencial de rentabilidade e tu corre mais risco, porque tu vai passar pelas quedas. Poxa, Vinícius, como é que tu pode afirmar que eu vou passar por uma queda ou outra? Porque todo mundo passa. Porque quedas são naturais. Muitas vezes a gente acha, poxa, agora teve uma queda e isso é muito ruim. Não é ruim, nem é bom. É simplesmente um acontecimento. É algo normal. Todos os investimentos passam por ciclos. Momentos de alta, momentos de queda. E tu nunca vai saber em que fase do ciclo a gente está. Eu nunca vou saber em que fase do ciclo a gente está. Então, a gente tem que estar sempre pronto para a próxima queda. Porque a única certeza que tu pode ter no mundo dos investimentos é que a próxima queda vai vir. E já tem data marcada. A gente só não sabe exatamente quando é. Para tu conseguir aumentar a tua rentabilidade e reduzir o teu risco ao mesmo tempo, tu precisa fazer o seguinte, combinar investimentos negativamente correlacionados. Não adianta só tu pegar e combinar vários tipos de investimentos. Eles têm que ser negativamente correlacionados. Eu vou te mostrar com gráfico daqui a pouco, tá? O que é isso? Quando um sobe, o outro cai. Quando esse aqui cai, esse aqui sobe. Então, eles têm que ter esse tipo de comportamento. Tem que ser tipo uma balança. Sabe aquela balança antiga que tu colocava um peso de 5kg de um lado e tu queria equilibrar para tu pesar os 5kg? Colocava um peso de ferro de 5kg aqui e tu queria comprar 5kg de batata. E aí tu ia botando batata até fechar os 5kg e aquilo equilibrado. É isso aqui. Esse é o mecanismo. É esse balanço que tu precisa ter. Aliado com uma estratégia que eu chamo de rebalanceamento. Que nada mais é que tu fazer o seguinte. Tu pegar... Tu nunca vai saber qual investimento vai subir e qual investimento vai cair. Isso é um fato. Tu pode procurar muito. Tu pode ficar anos procurando. Assim como eu fiquei e quebrei muito a cara. Anos e anos procurando. Como que eu identifico o que vai subir? Como eu identifico o que vai cair? Onde que eu invisto agora? Qual o melhor momento? Qual o melhor investimento para agora? Eu ficava nessa roda viva. Eu não conseguia ter resultado. Tu pode tentar fazer isso, mas tu não vai conseguir. O que que tu precisa fazer? Tu tem que te expor aos investimentos. E a partir da tua exposição, alguns investimentos vão subir, outros vão cair. Isso é totalmente normal. Para tu conseguir estar sempre em alta, para tu potencializar a tua rentabilidade e reduzir o teu risco ao mesmo tempo, tu tem que ter sempre investimentos em queda na tua carteira. Por quê? Porque tu vai ter investimentos em alta também. E aí tu pega uma parte disso que está subindo, vende e compra justamente aquilo que está caindo. Tá maluco, Vinícius? Vou comprar um investimento que está caindo? Como assim? Eu quero comprar o que está subindo. É por isso que 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa. A hora que o investimento está subindo, é a hora de começar a vender ele. A hora que ele está caindo, é a hora de começar a comprar. Por quê? Porque os investimentos se comportam em ciclos. Ciclos. Ciclos de queda, ciclos de alta. Eles passam por ciclos. Se durante as quedas, se tu estiver comprando, e durante as altas, se tu estiver vendendo, como é que tu vai perder dinheiro? Não tem como. Nem que tu tente. Não tem como tu perder dinheiro. Entende? E se tu faz esse processo, tu potencializa a tua rentabilidade. Sabe por quê? Porque no todo, tu freia as quedas. E tu consegue impulsionar os teus ganhos. Por quê? Tu está sempre vendendo aquilo que está subindo, ou seja, colocando lucro no bolso, e comprando aquilo que está caindo. Aquilo que está barato, que posteriormente, no momento que o ciclo inverter, tu vai fazer o quê? Aquilo que tu estava comprando, tu começa a vender. O que tu estava vendendo, tu começa a comprar mais barato. E tu faz tudo isso sequencialmente. Tá bom, Vinícius. Está muito teórico isso aqui. Então, vamos para a prática, tá? Vamos para a tela do computador agora, que eu vou te mostrar o seguinte. Eu vou te mostrar um exemplo de um período de tempo que eu analisei para te mostrar como tu pode pegar tudo isso que eu te expliquei teoricamente e colocar na prática para ter 33,85% a mais de rentabilidade, correndo praticamente a metade do risco do teu investimento. Vamos para a tela do computador agora. Beleza, gente. O que é isso aqui? Esse gráfico aqui, ele é o índice Bovespa, tá? O índice Bovespa. O que é essa linha azul? Índice Bovespa. É o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Se a gente for ver, com o passar do tempo, olha só. Existem momentos de alta, momentos de queda. Existem momentos de alta, momentos de queda. Essa queda aqui, por exemplo, olha o tamanho dessa queda aqui. Essa queda aqui, até aqui embaixo, 60% de queda aproximadamente, tá? Deixa eu colocar isso aqui para cima. Vai ficar melhor. Aqui, olha. Olha essa queda aqui. Mais de 60%. Vocês podem ver bem no cantinho aqui, momentos de alta e de queda. Aqui, depois, aqui, vem o momento de alta. Aqui vem o momento de alta, subiu 160%. aqui vem o momento de queda. Mais de 50% de queda. Isso acontece totalmente natural. Depois vem um grande movimento de alta. Depois aqui vem o momento de queda para as ações brasileiras. Quase 60%. 58% de queda. Depois veio, voltou, deu um pulo de galinha, voltou a dar uma subidinha, uma alta. Depois vem um longo ciclo de queda. Isso acontece com todos os investimentos. Isso aqui eu estou olhando para as ações. Se eu quiser, aqui tem vários outros investimentos, eu vou observar a mesma coisa, tá? E aí, o que acontece? A maioria das pessoas, quando vai olhar, olha as ações, o histórico das ações no longo prazo. Isso aqui é o histórico. Olha só. Poxa! Tem muita gente que fala, né? As ações, elas sobem caindo. O destino sempre é para cima. As ações sempre vão subir. Só que elas sobem caindo. Isso é normal. Então, investe só em ações. Só que, qual é o grande problema desse negócio? Quando tu investe só em ações, tu pode estar começando a investir aqui, prestes a ter uma queda de 60%. Prestes a ter uma queda de 50%. Prestes a ter uma queda de 60%. Prestes a ter uma queda aqui foi de 46%. Aqui, prestes a ter uma queda de 47%. Talvez tu comece embaixo, mas geralmente, quando que a maioria dos investidores começa a investir? Depois que o investimento já vem subindo há mais tempo. Onde que está todo mundo querendo investir em ações? Principalmente agora, que está nesse momento de super alta aqui no fim de 2020. Que deu esse grande gatilhaço de alta aqui. Mas a grande verdade é que para onde vai as ações agora? A gente não sabe. Pode subir ou pode cair. Não tem como saber. Só que, eu entendo que os investimentos, assim como as ações, se comportam em ciclos. Olha só. Então, o que eu vou fazer aqui agora para te mostrar? Eu vou pegar um ciclo de alta, um grande ciclo de alta das ações e um grande ciclo de queda das ações. E eu vou comparar para ti o seguinte. Qual a rentabilidade desse período inteiro aqui e qual é a rentabilidade dessa estratégia que eu estou te apresentando nesse vídeo, tá? Ou seja, a gente vai pegar aqui, deixa eu pegar aqui, de 2003, que foi o momento que as ações começaram a subir, até 2000, o fim de 2015, tá? 2003 até o fim de 2015. Deixa eu puxar um pouquinho aqui esse gráfico para ficar direitinho. Puxei demais. Deixa eu ver aqui. Aqui, agora ficou bom, ó. De 2003, então a gente vai pegar todo esse ciclo de alta das ações e todo o ciclo de queda. Por que que a gente vai pegar isso e não pega todo o histórico longo das ações? Por quê? Sempre que tu for fazer a análise de alguma rentabilidade, tu tem que pegar, tem que, tu não pode olhar só para os louros, né? Quem tenta te convencer, faz o seguinte, ele pega só o momento de alta do investimento e diz, olha o quanto subiu esse investimento aqui. E aí tu fica olhando só para as altas. como tu sabe que tudo que sobe desce e tudo que desce sobe, o que acontece? Tu tem que analisar isso de uma forma real, de uma forma sem viés. Como assim sem viés? Tu tem que pegar um ciclo de mercado inteiro, um período de alta e um período de queda e comparar as estratégias, entende? Aí tu consegue ver qual é o melhor tipo de estratégia. quando tu investe só em ações, tu tem uma volatilidade muito maior. E o risco que eu trato aqui nesse vídeo é sobre risco de mercado. O que é risco de mercado? É isso aqui, é oscilação dos preços. O que um gráfico mostra? É, ele mostra com o passar do tempo qual foi a mudança nos preços das ações. Se eu pegar o gráfico do dólar aqui, vai me mostrar a mudança do preço do dólar e assim por diante. Pode ver que o dólar também sobe, cai, sobe, cai, sobe e assim por diante. Todos os investimentos passam por ciclos. Então quando eu vou comparar alguma estratégia, eu não posso pegar um histórico super longo sem, ignorando na verdade, os ciclos de mercado. Eu tenho que olhar um ciclo de mercado inteiro, que é o que? Um ciclo de alta para um investimento e um ciclo de queda para aquele investimento. Pego desde o ponto que começou a subir até o pico e pego desde o pico até o ponto máximo de queda. Aí eu consigo ter um retrato fiel do que é uma estratégia de investimentos. E agora eu vou mudar a minha tela aqui para conseguir ter essa percepção. Olha só, o que eu estou te mostrando agora? Deixa eu ver com mais aqui. Aqui, o que eu estou te mostrando agora? Nessa tela aqui eu estou te mostrando o seguinte, esses dados aqui, eu peguei dados de 2003 até 2015 do site investing.com, que é um ótimo banco de dados de rentabilidades históricas dos investimentos. E aí, eu peguei qual foi a rentabilidade das ações por meio do índice Bovespa, esse índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, peguei ano a ano qual foi a rentabilidade das ações. Depois eu peguei do dólar, ano a ano, qual foi a rentabilidade. Depois eu peguei do ouro, qual foi a rentabilidade do ouro durante todo esse período de tempo. E aqui, para quem quiser conferir, se alguém quiser conferir esses dados, eu peguei das ações do índice Bovespa, do dólar, eu peguei da cotação, da comparação do dólar em relação ao real e peguei do ouro do OZ1, OZ1D, que é o contrato futuro do ouro, que é justamente onde os fundos multimercados, onde a gente vai, por exemplo, investir em ouro, por meio de fundos multimercados, eles investem nesse OZ1D. Não todos, mas todos aqueles que usam essa estratégia que eu vou te apresentar aqui hoje, tá? Então, é o seguinte, aqui, se tu tivesse investido de 2003 até 2015 somente em ações, tu teria quanto de rentabilidade? 284,71%. Se tu tivesse investido somente em dólar, poxa, teria 11,9% de rentabilidade. Se tu tivesse investido somente em ouro, teria 248,28% de rentabilidade. Agora, olha só, isso aqui tá na cor verde porque foram dados que eu extraí, dados que eu peguei, dados históricos do banco de dados do investing.com. E aqui eu montei três tipos de carteiras de investimento de um investidor sempre em algo, certo? Três tipos de carteira que tu pode montar, porque o fato é que a carteira de investimentos que tu vai montar pra ti, ela tem que seguir vários dados, vários indicadores que são individuais. Não é todo investidor sempre em alta, não é toda pessoa que vai ter a mesma carteira de investimentos. Vinícius, quanto eu tenho que investir em dólar? Quanto eu tenho que investir em ouro? Quanto eu tenho que investir em fundo imobiliário? Que nem tá nesse estudo aqui, o fundo imobiliário potencializa ainda mais. Quanto eu tenho que investir em tudo isso? Depende, depende de alguns fatores individuais, depende dos teus objetivos financeiros, depende de quanta tranquilidade que tu tem investindo em renda variável, do quanto de tolerância à volatilidade tu tem, de tolerância ao risco. Então, o teu investimento depende de tudo isso, tá? Mas eu tô te apresentando aqui justamente o seguinte, eu tô te apresentando aqui três carteiras de investimentos que um investidor sempre em alta pode formar. E tu consegue perceber aqui, ó, que se tu investisse somente em ações, tu teria, nesses 13 anos, tu teria cinco anos no negativo. ó, teria uma queda de 41% em 2008, teria uma queda de 18% em 2011, 2013, 15%, quase 3%, 13%. Aqui eu tô consolidando só a parte de renda variável da carteira de investimentos do investidor sempre em alta, tá? E aqui tu pode ver que o teu risco já diminui. Quando tu faz o quê? Quando tu combina os teus investimentos. Quando tu combina, o que que são essas carteiras aqui, ó? São combinações de parte do investimento em ações, parte do investimento em dólar e parte do investimento em ouro. E aí, cada carteira tem um peso diferente. A carteira X tem um peso específico, tem um peso específico de ações, outro de dólar, outro de ouro. A carteira Y também, a carteira Z também, tem pesos diferentes, tá? E o que que tu pode ver no fim das contas, no fim do ciclo de mercado inteiro? Olha só. As três carteiras de investimentos, elas têm menos volatilidade. elas têm um risco de mercado menor. Elas só ficaram em queda durante três anos, ó. Só a parte da renda variável. Aqui não tá renda fixa. A renda fixa é justamente pra diminuir essa tua volatilidade, tá? Então, em 2008, que foi um ano que teve um impacto muito forte, teve em 2011 e teve em 2013, mas nem perto da rentabilidade negativa que teve investindo somente em ações. E como que eu digo assim, ó? Poxa, que diminuiu o risco? Porque eu tô falando sobre o risco de mercado, o risco de volatilidade. Existem vários tipos de risco. O risco de mercado é o risco da oscilação de preço, é o risco de tu perder dinheiro fruto da oscilação dos preços, né? E aí tu pode pensar, poxa Vinícius, mas como assim? Teve anos que ficou negativo? Sim, é por isso que eu digo, vai investir na Bolsa, nunca invista com um prazo de tempo menor que 5 anos. Idealmente, investe com o prazo de tempo de 10 anos pra cima. Entende? Por quê? Porque no curto prazo não tem como tu prever nada. Só que, quem se apavora com a rentabilidade negativa em um ano específico, perde todo o louro do investidor sempre em alta. Sabe por quê? Olha só, olha a rentabilidade dessa carteira aqui comparada com essa carteira aqui. Se eu for, vamos pegar a diferença de rentabilidade. Se eu for pegar qual é a diferença de rentabilidade dessa carteira aqui, dessa aqui, menos investir somente em ações. Eu tenho um incremento de 33,85% de rentabilidade. Isso é o que aumenta a rentabilidade por eu simplesmente pegar e combinar o meu investimento em ações com o investimento em dólar e com o investimento em ouro. Agora, será que eu tenho risco a menos? Claro que eu tenho risco a menos. Olha só, vamos pegar o ápice de queda. Por exemplo, se tivesse investido somente em ações, o ápice de queda seria 41,22% de queda em 2008. Quem investia somente em ações nessa época teve uma queda aproximadamente de 41,22%. Agora, quem estava investindo segundo essa carteira aqui do método de investidor sempre em alta passou na parte da renda variável da carteira por uma queda naquele ano de 23,15%. Sendo que no ano seguinte já foi 58%, sendo que no ano anterior já foi 32%. Olha só, por isso que eu digo, se tu olhar para o curto prazo, aí não tem o que fazer. O teu lugar não é a bolsa de valores. Tu precisa ter o foco no longo prazo que o resultado vem. Como que eu afirmo que o resultado vem? Está aqui. E por que que é a... por que que o risco é menor? Por que que a volatilidade é menor? Olha só, se eu for pegar, vamos colocar aqui, diferença do risco. Se eu for pegar aqui esses 23,15% daqui, e dividir pelos 41,22%, eu vou conseguir ver que... Aqui eu vou colocar menos 1. Eu vou conseguir ver que com menos 43,84% de risco, eu consegui mais... Já vou te ajudar a interpretar esse cálculo aqui, mais 33,85% de rentabilidade. Se eu olhar... Deixa eu até aumentar esses números aqui. Ó, se eu olhar esse ano aqui que teve a maior queda, né, nessa carteira de investimentos aqui, essa queda foi 43% menor que essa aqui, ó. Ou seja, o meu risco diminuiu quase pela metade. A minha volatilidade, essa volatilidade aqui, essa variação negativa, foi quase a metade dessa aqui. Só que no longo prazo, analisando o ciclo de mercado inteiro, eu tive 33,85% a mais de rentabilidade. Investindo só em ações, eu tive o quê? 5 anos de queda. Investindo com a carteira do investidor sempre em alta, olhando só a parte da renda variável, foram 3 anos em queda. Sendo que nos anos anteriores e posteriores, já teve uma alta muito maior que essa queda. Então, por isso que eu afirmo categoricamente, com números, não é com opinião, que tu combinando os teus investimentos de maneira estratégica, por exemplo, com ações, por exemplo, com dólar, por exemplo, com ouro, isso aqui, protegendo os teus investimentos, tu consegue aumentar a tua rentabilidade ao mesmo tempo que tu diminui o teu risco. Porque olha só, se tu investe somente em ações, tu tem o cenário binário, aquele que a gente comentou, ou tu está ganhando ou tu está perdendo. Quando tu combina os investimentos, tu pensa, poxa, durante esses 5 anos aqui, se tu investisse só em ações, tu estaria praticamente os 5 anos perdendo. Se tu tivesse combinado com o dólar, olha o custo de oportunidade que tu tem aqui de não investir em dólar, se tu investia só em ações, ou se tu estivesse investindo só em ações. No ano que rendeu negativo 13, aqui rendeu 49. No ano que aqui rendeu negativo 13, aqui rendeu 12. No ano que aqui rendeu negativo 15, aqui rendeu positivo 15. No ano que aqui rendeu positivo, olha, 7 foi um cenário instável, aqui o dólar também subiu. Por que o dólar subiu junto aqui nesse ano, junto com as ações? 2012 era a época da crise na Europa, a crise da Grécia, lembra? Vários países estavam quebrando lá. Então, as ações continuaram subindo por aqui, mas também investidor estrangeiro, ele tirou um pouco de dinheiro desses países mais frágeis, como o Brasil, que tem uma economia mais subdesenvolvida, mais frágil, tirou o dinheiro daqui com medo do que poderia acontecer aqui também, nesses momentos. Aqui teve uma queda nesse ano de 18%, aqui teve uma alta de 12%. Então, o custo da oportunidade de tu não estar exposto em dólar, por exemplo, nesses momentos de queda das ações é muito grande. Sem falar do investimento em ouro, que é um investimento que se valoriza muito nos momentos de crises internacionais, ou de tensões internacionais, não precisa ser exatamente uma crise, pode ser uma tensão. Por exemplo, 2015, por que o ouro subiu tanto? Porque lá em 2015 tinha uma corrida, tinha uma euforia, tinha uma expectativa de que a China pudesse implodir, a China pudesse entrar em crise. E se a China entrar em crise, meu amigo, minha amiga, a queda nas ações do mundo todo é gigantesca. Então, muitos países, inclusive Rússia, muitos países, inclusive Estados Unidos, muitos países, inclusive China, Índia, naquela época vinham comprando muito ouro porque estavam se preparando para alguma crise muito forte que realmente não aconteceu até então. Mas tu entende todo esse contexto? Tu consegue entender que tu investe, tu diminuindo a Bolsa de Valores, reduzindo ela somente em ações, tu tem mais volatilidade e tu tem menos rentabilidade, os números aumentam. Se tu pega os teus investimentos e combina eles, tu consegue ter uma rentabilidade maior com praticamente a metade do risco comprovado matematicamente aqui para ti. Tu pode conferir tudo isso aqui pegando todos a base de dados e cruzando as informações, tá? Aqui tem um exemplo de carteira, daria 318% de rentabilidade, aqui tem um outro exemplo com ainda menos volatilidade, pode comparar os anos negativos, 315% de rentabilidade e aqui com menos volatilidade ainda, mas aí diminuiu um pouco a rentabilidade. Fica em 290%, mas mesmo assim ainda um pouco acima do investimento em ações, só que aqui a volatilidade, vamos comparar qual é a volatilidade? 5,07 dividido, vamos pegar, não, a maior queda foi 8, 8,26 dividido por 41,22 menos 1. Olha aqui, aqui tu tem, transformando em percentual esse negócio, tem 80% a menos de volatilidade, 80% a menos de volatilidade, 80% menos oscilação de preço, isso aqui é para quem não gosta de muita oscilação de preço, com 6% a mais de rentabilidade no PI, entende? Nos 3 mundos aqui tu tem rentabilidade maior, pode ser mais arrojado, mais agressivo, querendo ganhos um pouco maiores, aceitando mais volatilidade, ou tu pode querer uma volatilidade menor, uma mudança menor de preço na tua carteira, tu não quer ficar um ano com alguma rentabilidadezinha negativa ali na tua parte de renda variável, e tu ainda consegue lucrar mais investindo só em ações. Faz sentido um negócio desse? Já tinha imaginado que isso é possível? Todo esse conceito, tudo isso aqui é o que está por trás dos resultados dos meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. É por isso que tem muita gente que entra lá no meu Instagram, arroba marinovinicio, se tu ainda não viu lá, tem um destaque lá que é resultados. E aí tem vários resultados, vários prints, vários resultados extraídos, de conversas com meus alunos de depoimento que eles me mandam, mensagem, também alguns mandam a fotinho do aplicativo que eles gerenciam a rentabilidade dos investimentos e a galera se surpreende, poxa, como que em 2020 no ano de queda para as ações, alta queda teve gente tendo rentabilidade ainda? Como que as ações estão no mesmo lugar? No mesmo lugar desde que começaram 2020 até hoje e eles conseguem ter 10, 15, 20%, até mais alguns, mas aí extrapola, vai para ganhos mais extraordinários, consegue ter tanta rentabilidade assim. Essa aqui é a base. É para investir em investimentos negativamente correlacionados, fazer o rebalanceamento, o que que significa o rebalanceamento? Olha só, vou compartilhar contigo a tela de novo. Pode ver que aqui eu fiz o que? Como que eu chego a essa rentabilidade aqui? Eu pego, aqui tem um certo peso, tanto dinheiro investido em ações, tanto dinheiro investido em dólar, tanto investido em ouro, tanto por cento da minha carteira. E aí, durante um ano essa carteira rendeu, nesse caso aqui, 70%. Aí no fim do ano, o que que foi feito? Foi feito o rebalanceamento. Eu defini que investiria 50% em ações, 25% em dólar, 25% em ouro, da minha parte de renda variável. Então, poxa, até o fim do ano, as ações subiram 97%. O dólar caiu, o ouro ficou mais ou menos 0 a 0. Então, eu vou vender várias ações no fim do ano, vou comprar um pouco de dólar e o ouro praticamente não vou fazer nada. E eu vou voltar à minha configuração inicial lá em 2004. 2004, tá? E aí, 2004, acontece a flutuação normal dos preços dos investimentos. Ó, as ações subiram 17%, o dólar caiu 8%, o ouro caiu 3%. Eu tive um ganho de 12% naquele ano. E aí, no fim do ano, o que que eu vou fazer? Vou rebalancear, vou voltar à minha configuração inicial. Se as ações subiram, hoje elas não têm o peso mais de 50%, é um pouco maior. É um pouco maior. Então, vou ter que vender um pouco de ações, vou ter que comprar um pouco de dólar, vou ter que comprar um pouco de ouro e fazendo isso todo ano, quando eu combino investimentos estrategicamente, o que acontece? Eu consigo estar sempre em alta, tá? É basicamente, esse é o conceito. Essa é a base do investidor sempre em alta. Então, se tu quer ter esse tipo de resultado, tu precisa pegar, te aprofundar mais, entender esses investimentos do contra e aí depois tu tem que te expor aos investimentos. Esses investimentos do contra são investimentos em dólar, é o investimento em ouro, são investimentos que se valorizam nos momentos das crises, justamente quando as ações se desvalorizam. O dólar, ele se valoriza em qualquer tipo de crise, o ouro se valoriza em crises internacionais, em momentos de pânico internacional, de crise, guerra comercial, crise geopolítica, guerra armada, todo tipo de contexto internacional. E aí tu consegue, entendendo mais sobre isso, te aprofundando, montar uma cadena de investimentos semelhante a essas três que eu te apresentei aqui. De forma que tu decidindo isso por causa do teu aprofundamento, não estou te recomendando absolutamente nada aqui, tu simplesmente dispõe e espera o resultado vir. Sem tu precisar ficar pensando, ah, será que as ações vão subir agora? Qual a ação que vai subir? Qual a ação? Não, eu te mostrei aqui o índice Bovespa. O índice Bovespa, ele calcula a rentabilidade média das ações. Dentro do índice Bovespa, oito empresas faliram nos últimos anos. Se tu souber selecionar ações, a tua rentabilidade vai mais para o alto ainda, entende? Então, te aprofundando mais, tu consegue te expor e ter resultado. E lembra que o teu resultado, a tua rentabilidade, ela não vem da tua capacidade de emprego futuro, vem da tua prudência em fazer o que tem que ser feito. Simplesmente isso. Fazer o que tem que ser feito. Sem ficar se perguntando será que isso aqui não está alto demais agora? Será que isso aqui não está baixo demais? Será que é a hora? Será que não é? Quanto mais tu tem pergunta, mais tu deixa o tempo passar, menos tu tem rentabilidade. Então, em resumo aqui, para tu aumentar a tua rentabilidade e diminuir o teu risco ao mesmo tempo, tu precisa do que? Primeiro passo, não investir somente em ações. Se tu investir em ações, tu vai perder dinheiro em vários momentos. Vai ter uma volatilidade, volatilidade é um risco muito maior. Segundo passo, tem que investir em ações e diversificar de forma inteligente. Diversificar outros investimentos, saber selecionar as ações, porque assim tu vai impulsionar ainda mais essa rentabilidade. Eu fiz o cálculo aqui com a rentabilidade média, sabendo que a média é burra, sabendo que dentro da média existem empresas boas e empresas ruins, empresas que estão quebrando e empresas que estão crescendo. Empresas super endividadas e empresas que estão levinhas com tudo para crescer. Se tu consegue pegar as melhores opções, com certeza a rentabilidade já aumenta. Terceiro ponto, tu precisa investir em investimentos do contra, os famosos seguros, investimento em ouro, investimento em dólar para tu ter esse contrapeso e conseguir fazer o quarto passo, que é fazer o rebalanceamento. E aí periodicamente fazendo esse rebalanceamento tu vai estar automaticamente comprando aquilo que caiu, vendendo aquilo que subiu, sempre. E aí tu vai conseguir ter beneficiado esses ciclos de mercado. Nos momentos de alta do investimento tu vai estar sempre vendendo. Nos momentos de queda do investimento tu vai estar sempre comprando. E aí tu está sempre comprando barato, vendendo caro, colocando o lucro no bolso e comprando em promoção para vender. isso que está em promoção hoje, no próximo ciclo quando ele engatar um ciclo de alta. Certo? E tu tem que olhar um último passo muito importante. Olhar os teus investimentos como um organismo, como um todo, sem ter medo do que está caindo. Poxa, as ações estão caindo 23% no ano, estão caindo 40% no ano. Está tudo bem. Tu está enchendo o bolso de empresas que como tu sabe analisar, tu te aprofundou, de empresas a preço mais barato. de empresas que dão lucro, que dão resultado, que não são endividadas, que não são oba-oba, que estão comprando investimentos a um preço mais baixo. Entendi. E olha só, eu nem te apresentei todo o método aqui, eu te apresentei três investimentos, são cinco que fazem parte. Eu te apresentei três. Se tu combinar ainda, aqui eu não consigo usar o histórico dos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários existem desde 2011, né? E a nossa análise é de 2013 a 2015. Mas no próximo ciclo do mercado vai conseguir perceber. Quando a gente pega espaço de tempo menor, a gente consegue ver o poder que os fundos imobiliários dão para esse incremento de renda que faz com que a gente invista ainda mais dinheiro naquele investimento que está em queda e potencializa ainda mais essa rentabilidade. Mas olha para os seus investimentos como um organismo, como um todo. Não fica olhando quanto que está caindo um ou outro, olha para o todo. Num intervalo de cinco anos, qual foi tua rentabilidade média? Entende? É isso aqui que tem que estar a tua atenção. Num ciclo de mercado inteiro, qual estratégia que dá mais resultado? E aí tu foca nessa estratégia. Não adianta tu pegar um olhar enviesado e olhar só o momento de alta. Pegar só o momento de queda. Tem que olhar um investimento, um método, uma estratégia como algo sério, sem viés. Tem que ter um olhar exploratório, realmente querer saber o que é que dá mais resultado. Sem ter nenhum viés. E tu só consegue isso analisando o ciclo de mercado inteiro. Um momento de alta e um momento de queda. E tu pode ver aqui o que dá mais resultado no longo prazo. E agora me diz o seguinte, o que é que tu achou dessa estratégia? Tu já conhecia tudo o que tu viu aqui ou tem coisas novas? Isso é algo novo para ti? E se tu ficou com alguma dúvida, também, relativo a tudo isso, eu falo o seguinte, aqui embaixo tem os comentários, deixa o teu comentário me falando tudo isso. O que é que tu achou? Se isso é algo novo para ti, se tu já conhecia e se tu ficou com alguma dúvida, tá? E se tu realmente curtiu esse vídeo, se isso teve valor para ti, se tu aprendeu coisas novas aqui, faz todo aquele negócio. Clique aqui embaixo em curtir, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Se tu não está inscrito ainda no meu canal no YouTube, se tu está assistindo agora pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tu está assistindo pelo Instagram e não me segue ainda, me segue no Instagram para estar sempre por dentro de todo o conteúdo que diariamente eu posto nas redes sociais, tá? Se tu conhece mais pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo aqui, pega e compartilha. Se tu conhece gente que quer aumentar sua rentabilidade, se tu conhece gente que quer diminuir a volatilidade, o risco dos seus investimentos, ou se tu conhece pessoas que querem aumentar sua rentabilidade e diminuir o risco, compartilha com elas, manda nos grupos do WhatsApp. Só não deixa essa mensagem morrer aqui, porque tem muita gente que quer aprender a fazer isso e não sabe como. E se tu quiser emergir nos meus conteúdos e não perder nada que eu publico, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Certo? Como que tu faz para entrar nesse grupo no Telegram exclusivo, onde eu mando conteúdo praticamente todo dia? É muito simples, totalmente gratuito. Se tu está me assistindo pelo YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se tu está me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu está me assistindo pelo Instagram, o link vai estar no meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius, tá? É só clicar no link que está lá, clicar em Telegram e depois entrar no canal ou Join Channel e pronto, está dentro da Galera Sempre em Alta. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até amanhã.